O Limo Viola e José Dama pra cantar pra vocês aqui direto do Clube da Viola Pro programa De Bem Com a Vida Que beleza né gente? Vamos receber com essa batalha A saudade doida bateu pra valer Lembrei do meu pai lá no sítio nosso Meu velho eu não posso ficar sem te ver Cheguei bem cedinho na cerca de arame Eu vi um enxame de abelha subir O velho morão do chão estradeiro Exalava o cheiro do meu jataí Vendei do orvalho de alta passagem Meu filho e coragem no rancho desci Vendei no terreiro, vendei na palhoça No meio da raça, meu velho eu vi Amém.